Hoje na Cadres TV O que os mobs fazem quando você sai do Minecraft? Às 11h10 Eu consegui corações elementais Às 11h30 Dizendo não pra todo mundo por um dia E às 11h40 Trolei meu amigo com passagem secreta no esconde-esconde, não perca! Daqui 10 segundos já vai começar O que os mobs fazem quando você sai do Minecraft? Todos os meus amigos tem o boneco Cadres, menos eu! Mas agora eu e todos os aventureiros vamos poder comprar o boneco Cadres! É só clicar no primeiro link que tá na descrição! Hoje eu vou fingir que eu saí do mundo Pra descobrir o que os mobs fazem quando estão sozinhos no Minecraft! E o primeiro vai ser a ovelha! Então deixa eu ficar invisível e colocar essa mensagem que eu saí! E agora ela vai pensar que tá sozinha no mundo! Deixa eu seguir ela e... Ela tá comendo grama por enquanto Mas ainda não é nada suspeito Será que a ovelhinha não faz nada? Mas a ovelhinha agora tá muito estranha Ela tá olhando pros cantos sem parar Ué? Ué? O que ela tá fazendo? Ela tá quebrando aqui! Ela desceu ali pra baixo! Que esconderijo é esse? Será que esse daqui é o esconderijo das ovelhinhas? Eu vou descer ali embaixo pra ver! Ué? Eu tô descendo aqui e que som é esse? E que ovelhinhas são essas? Nossa! Outra ovelhinha! Ela entrou aqui também! E ela tá pulando! Eu acho que isso daqui é uma festa das ovelhas! Mas peraí! Agora eu fiquei com uma dúvida! E se eu pegar e vier aqui e colocar como se eu tivesse entrado de novo no jogo? Eu vou pegar e colocar a Cadres Play entrou no jogo e mandei! Nossa! As ovelhinhas! Todas elas morreram automaticamente! Mas se isso foi só as ovelhas? O que será que os outros mobs vão fazer? O lobo, o enderman e até o zumbi! Eu tô ansioso pra ver eles! O primeiro vai ser o lobo! E olha o meu lobinho! Ele tá ali na frente da minha casa! Então eu só preciso dar aqueles comandos de novo! Aí pronto! Ah! Agora eu vou pegar e vir aqui do lado dele! O que será que o meu lobinho vai tá fazendo? Vai nascer um esqueleto! Ele tá batendo no esqueleto pra proteger a casa! Nossa! Ele é um bom companheiro! Ele tá protegendo a minha casa contra esses esqueletos! Mas olha isso! Ele tá fazendo um barulho! Eu acho que a barriga dele tá roncando! Mas eu não posso dar comida agora! Senão ele vai descobrir que eu tô aqui! Mas aonde que ele tá indo? Por que que ele tá indo nas minhas ovelhas? Ele tá matando minhas ovelhas! Ah não! Agora eu sei porque que de vez em quando minhas ovelhas somem! Ah! Ele usa a carne delas pra matar a fome! Ele come tudo! Ah! Minhas ovelhinhas! Minhas ovelhinhas! Ah! Quer saber? Eu também cansei de ficar aqui vendo o meu lobo! Eu vou ver um Iron Golem agora! O que será que ele vai fazer? Ah! Eu tô chegando aqui já na vila e eu tô vendo até alguns villagers aqui! Daqui a pouco eu vou pegar e espionar eles! E ele já tá até meio desconfiado! Ele não para de olhar pra mim! Ah! É melhor eu me esconder e ficar invisível logo! E colocar aquele comando! Tá! Deixa eu entrar aqui dentro dessa casa então! E agora ativa tudo! Aí! Apareceu que eu saí do jogo! Ah! Agora eu já posso começar a espionar eles! E olha! Tem um Golem aqui na frente! E eu vou ficar de olho nele! O que será que ele vai fazer? Ele tá andando pra cá! Tá dando uma voltinha! Ele tá indo na direção do Villager! Ele tá dando flor pro Villager! Mas o Villager eu acho que ele não tá gostando muito não! Ele não tá nem pegando! Ai! Mas agora ele tá indo pra longe! Eu acho que o Villager não gosta tanto assim do Iron Golem! E olha! Agora o Golem tá indo pra algum lugar! Pra onde será que ele tá indo? Será que ele vai tentar dar outra flor pra outro Villager? Não! E ele veio aqui no canto! E agora ele tá até chorando! Tadinho! E esse foram só os mobs mais normais! Mas agora vai começar a ficar cada vez mais estranho! O que a bruxa vai fazer vai me dar medo! E o zumbi então? Ele tem uma história secreta com o Villager! Ah! Mas quer saber? Eu não vou mais ficar espionando o Golem não! Eu vou pegar e espionar o Villager! O que será que esse Villager vai fazer? Ele tá com uma cara de suspeito! Hum! Deixa eu ver! Eu vou seguir ele! Ele tá vindo em direção aqui dessa casa! Aí ele entrou aqui pra dentro! O que ele vai fazer? Ele tá olhando pra baixo! Que Villager estranho! Ele quebrou! Ele quebrou aqui pra baixo! Tem um lugar secreto dentro das casas da vila! E o que será que tem aqui embaixo? Tem esmeralda aqui! Ele tá colocando mais esmeralda! Isso daqui é um lugar secreto do Villager! Que ele usa pra tá colocando os minérios que ele consegue! Tem até um baúzinho aqui com mais esmeralda! Ai! Eu acho que ele não vai sentir falta se eu pegar um pouquinho, né? Peraí, que som é esse? Alguém abriu o meu baú? Cadê os meus minérios? Alguém roubou o ladrão! Ladrão! Nossa! O Villager percebeu! Sorte que ele não sabe que fui eu que roubei tudo! Ah, mas agora eu vou espionar o gato! Depois eu volto aqui e espiono mais um pouquinho o Villager! Porque eu quero ver como que o Villager é quando encontra um zumbi! Será que os zumbis odeiam mesmo os Villagers? Ou eles se amam? Mas eu não quero tá espionando nenhum gatinho da vila, não! Eu quero tá espionando o meu gatinho! Que fica aqui dentro da minha casa! Ele é muito fofinho e muito legal! Ele tá até brincando aqui, olha isso! Quando a gente sai do Minecraft, ele fica pulando aqui nos livros! Ele é muito fofinho e ele nunca faria mal pra ninguém! Quê? Ele engoliu meu papagaio! Ah não, eu tinha conseguido esse papagaio faz pouco tempo e eu gostava muito dele! Ah, você é um gatinho muito mal! Pra onde que ele tá indo? Ele veio aqui fora e ele tá batendo nos Creepers! Ele tá protegendo a minha casa! Ah, ele não é tão mal assim! Olha isso, deve ser por esse motivo que os Creepers odeiam os gatos! Eles ficam dando unhada neles! Ah, mas mesmo assim, o que ele fez antes é errado! Ele pegou e engoliu meu papagaio! Ah, quer saber? Eu vou fingir que eu entrei de novo no jogo! E vou tá deixando ele de castigo! Ele tá aqui dentro de casa! Ei gatinho! Eu sei tudo que você fez com o papagaio! Ah, e você não vai falar nada, é? Só por causa disso você vai ficar de castigo aqui por um mês! Você não vai poder andar aí pra fora! Agora você vai ficar sentado! Enquanto ele tá ali de castigo, eu vou pegar e espionar outros mobs! E como tá de noite, o próximo mob que eu vou espionar vai ser um monstro! E tem um Enderman ali na frente! Eu vou pegar e espionar ele! Já fiquei invisível e coloquei o comando! E agora ele pensa que tá sozinho! O que será que o Enderman faz quando ele fica sozinho? Ele tá indo pra algum lugar, não! Onde que ele tá indo? Ele tava olhando pros cantos pra ver se ninguém tava observando ele! Ele tá indo na minha casa? O que que ele tá fazendo na minha casa? Ele roubou um bloco da minha casa! Devolve! Pra onde será que ele vai levar esse bloco? Ah, não, não, não! Bem que eu tava reparando que tava sumindo uns blocos da minha casa! São os Endermans quando eu saio do jogo! Ah, volta aqui com o meu bloco! Volta aqui! Ele tá dando TP! Ai, eu preciso seguir ele! Eu preciso pegar meu bloco de volta! Ele deu TP de novo! E peraí! Na onde que ele foi? Ele pegou e foi numa casa... Ele tá construindo uma casa com os blocos que roubou de mim! Ah, não! Olha o tanto! Olha o tanto de bloco que ele já roubou! Ah, mas agora ele vai ver também! Ele nunca mais vai roubar meus blocos! Eu vou pegar e jogar um balde de água no pé dele! Boa! Mas e agora que mob será que eu espiono? Ah, ovelhinho já espionei! Eu já sei todos os segredos dela! Hum, peraí! Eu tive uma ideia! Eu vou espionar as abelhas! Será que elas saem voando pra muito alto? O que será que elas fazem? E olha aqui na frente já tem uma comeia e tem uma abelha! Eu vou começar a espionar ela! Por enquanto ela tá só cheirando a florzinha! Mas peraí! Agora parece que ela tá meio desconfiada! Ela tá voando muito alto! Meu Deus! Corre, corre, corre! Meu Deus! A abelha tá muito longe! Pra onde será que ela tá indo? O que ela tá fazendo? Ué, ela parou na frente da minha casa! O que ela tá fazendo? Ela abriu a porta! E agora ela tá entrando aqui dentro! Ah, o que ela tá fazendo será na minha casa? Que estranho! Ela abriu o meu baú! O que ela tá fazendo? Não! Ela abriu o meu baú de mel! E ela tá tirando todo o meu mel daqui! Para com isso, abelha! Para com isso! Eu demorei muito pra conseguir! Ah, não, não, não! Agora ela tá voltando lá pra comeia! Eu não posso deixar ela levar o meu mel! Vamos lá! Corre atrás dela! Corre atrás dela! Antes que ela chegue lá! Ah, quer saber? Se eu ficar assim, eu vou ficar pra trás! Eu vou entrar no espectador! Porque daí eu consigo ir muito mais rápido! Olha, cheguei, cheguei! Ah, e ela tá chegando perto da comeia! Eu não posso deixar! Quer saber? Eu tô no espectador! Eu consigo entrar dentro dela! Ah, e o que que aconteceu? Eu entrei aqui dentro! Ih, a abelha tá colocando mel! É o mel mel que ela tá colocando aqui! Ah, eu vou voltar no survival! E vou pegar tudo pra mim! Aí ela tá me batendo! Eu acho que o efeito de invisibilidade acabou! Eu preciso dar o fora dessa comeia! Não! Ah, mas o que importa é que eu consegui um pouquinho de mel de volta, pelo menos! E agora? Eu vou pegar e espionar outro mob! Eu vou pegar e espionar a bruxa! Será que ela faz outras poções secretas? Vim aqui, ó! Onde a bruxa mora? E agora eu vou começar a espionar ela! O que será que ela tá fazendo? Eu acho que ela tá fazendo uma poção! Ela tá olhando direto pro caldeirão! E parece que ela tá saindo de casa agora! O que será que ela vai fazer com essa poção? Nossa, ela tá olhando direto pro gatinho dela! O que que ela vai fazer com ele? Ela jogou a poção! Que isso? O gato ficou gigante! Nossa, essa daqui é uma poção que deixa os animais gigantes! É a poção secreta da bruxa! Eu nem sabia que essa poção existia! Mas ela tá com outra poção na mão! O que que ela vai fazer com essa poção? O que que essa poção faz? O que é isso? Ela jogou no gato! E agora ele ficou encolhidinho! Ah não, o que que ela fez com esse gato? Olha só o jeito que ele tá! Ele nem parece mais um gato de verdade! O gato foi esmagado pela poção! Ai, essa poção deu errado! Vou ter que arrumar ela! Ah, mas quer saber? Agora o próximo mob que eu vou vigiar tá aqui no Nether! É o Blaze! Deixa eu tá entrando lá! Porque eu quero ver o que ele faz! Ai, já carregou o Nether! Eu só preciso tá encontrando a fortaleza do Blaze! Nossa, eu já encontrei! Tava aqui do lado do portal! Eu vou tá entrando aqui dentro! Eu vou tá tentando achar aquele gerador de Blaze! É o único lugar que eles nascem! Olha, encontrei! O spawn de Blaze tá aqui! Será que vai nascer algum? Ai, nasceu! Nasceu! Ai, eu tô nesse mundo tão vazio! Ai, ele tá passando também! Pelo menos tem fogo! Muito fogo! Nossa, o Blaze, ele gosta de fogo! Deixa eu seguir ele! O que será que ele vai fazer? Quero mais fogo! Quero mais fogo! Eu moro lá no fogo! Nossa, olha isso! O Blaze, ele tá nadando no fogo! Pelo visto, a coisa que ele mais ama na vida é ficar nadando na lava! Ah, cansei! Eu vou voltar lá pra cima! Olha, ele falou que vai voltar aqui pra cima! Será que ele vai fazer mais alguma coisa? Ai, corre, corre, corre! Ele já tá aqui! Ele já tá aqui! Que isso? Ele soltou um pão! Que fedor! Ai, que nojo! Que nojo! Eu tô mais aliviado! Eu vou voltar pro spawn! Ele pegou e voltou aqui pra dentro! Eu nem sabia que dava pra ele voltar pra cá! Ah, mas quer saber? Esse lugar tá muito fedido! Eu vou revigiar outro mob! O Blaze é muito porco! Tá, vim aqui pra vila e eu acho que eu vou dar uma espionada no villager! Mas o que aconteceu com a vila? Será que quando eu tava jogando aqui veio um Wither? Ai, mas se o Wither deve tá aqui por perto, o que será que ele faz quando ele tá sozinho? Será que ele continua destruindo a vila? Ai, ah não! O Wither, ele tá vindo! Certeza que ele veio pra destruir o resto da vila! O que que ele tá fazendo? Ele tá jogando esmeralda pros villagers! Ele não veio aqui pra destruir! O que que ele veio fazer? Eu vou chegar mais perto pra tentar escutar! Desculpa, eu não queria ter destruído a vila de vocês! Vocês sabem que isso é automático! Ele tá dando esmeralda porque destruiu a vila! Na verdade, ele não gosta de destruir! O Wither, na verdade, é do bem! Ele só destrói por causa da configuração dele! Ah, ele tá indo embora? Desculpa! Ah, já que ele foi embora, eu vou pegar e ficar espionando agora os villagers! O Wither foi embora e eu esperei ficar de noite! E agora, eu quero tá espionando os zumbis e os villagers! O que será que eles fazem juntos? Será que eles são rivais? Olha, tem um zumbi aqui na frente! Será que ele vai atacar o villager? Ou será que ele tem um segredo entre eles? Parece que ele tá indo naquela casa ali do villager! Eu acho que ele vai bater nele! Sai zumbi! Não, não, não! Ai, ele entrou e eu não posso fazer nada, senão ele vai descobrir! O que? Ele tá dando carne pro villager? Que negócio estranho! O que? Agora ele tá dando flores? O zumbi tá dando flor pro villager! Eu achava que eles se odiavam! Como você tá? O hã? O zumbi tá perguntando pro villager como ele tá? Ah, eu também! Eu tava morrendo de saudade de você! O que? O villager tava com saudade do zumbi? Eu não tô entendendo nada! Ah, eu também! Gostou das flores? Gostou das flores? Eu tenho certeza que o villager vai falar que não! Porque ele não deve gostar do zumbi! Ah, eu amei essas flores! Elas são muito cheirosas! Eu amo ter você como namorado! Que? Namorados? Os dois! Eles são namorados, mas o zumbi ataca villager! Ah, esse mundo tá muito estranho! Ah, não! Vou ser de novo! O que o Iron Golem tá indo ali dentro da casa? O que ele vai fazer? Villager é meu namorado! Eu queria que ele fosse o meu namorado! O Iron Golem matou o zumbi! Porque ele queria que o villager fosse namorado dele! É por isso então que o Iron Golem bate no zumbi quando fica de noite! Ele tem ciúmes! Hoje eu vou ganhar corações customizados de elementos! Mas você começa sem nenhum coração! Ha, 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 ha! Você também começa sem nenhum! Ai! Mas pra gente conseguir eles, a gente precisa cumprir desafios! E o primeiro desafio é... Impaça o tsunami de chegar na vila! Atos, eu sei que tem uma vila pra lá! Vamos correndo antes que o tsunami chegue! Vamos impedir ele pra ganhar o coração! Olha, Atos, a vila tá aqui na frente! E o tsunami, ele já tá chegando! Ah, não, eu não vou chegar lá perto, não! Por que não? A gente tem que impedir ele! Não, 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 Cadres! É cheio de água o tsunami! Olha lá como é molhado! E eu tenho medo de água! Para de graça, Atos! Vamos lá impedir ele! Ele tá chegando! Não, não, não! Eu não vou lá, eu não vou! Aquilo lá tá cheio de água! Eu vou embora! Ai, galera, o Atos é um medroso! Eu vou ter que impedir sozinho! Pra impedir essa vila, eu vou fazer uma barreira de obsidian impenetrável! Nenhuma água vai conseguir passar por ela! Eu só preciso fazer ela bem alta! Pro tsunami não passar por cima! Boa, terminei de fazer uma mega barreira! Só que o tsunami, ele tá muito perto! Então, pra me ajudar a parar ele, eu ainda vou colocar essas esponjas aqui em cima! Caso ele consiga vir por cima dessas obsidians! Aí, coloquei um monte agora! Deve tá seguro! Ih, peraí, apareceu um cronômetro! Aí, ele chegou no zero! Eu acho que é o tempo do tsunami chegar! Ai, olha só isso! Subiu muito a água! Mas, a minha parede, ela tá aguentando! Não tá passando água nenhuma pro outro lado! Nem precisou usar a esponja! Ah, pera, por que que ela usou assim, do nada? Nossa, a água tá crescendo! Só que a esponja tá conseguindo tirar toda ela! Olha só isso! E aí, essa não! Tá começando a vazar água pra vila! Desse jeito, a vila vai ser invadida pelo tsunami! Pera, eu tenho esses baldes! Eu vou tirar tudo com balde! Boa, consegui tirar toda a água que tava vazando e... Olha ali embaixo! Eu ganhei o coração de água! Mas, que poder será que ele vai me dar? Cara, você acabou com o tsunami? Eu acabei com ele e eu quero testar o meu poder agora, Atos! Ah, não! Tomara que teu poder não tenha nada a ver com água! É claro que vai ter, né? O coração é de água! Mas, 3, 2, 1... Ativei! Ah, que que é isso que aconteceu comigo? Eu virei um tsunami! Não, fica longe de mim! Fica longe de mim! Ah, vem aqui, Atos! Me dá um abraço! Vem! Dá um abraço! O tsunami tá vindo atrás de mim! Sai! Sai, tsunami! Eu vou colocar lava! Eu vou colocar lava pra ele passar pela lava! Eu desiei! Eu desiei! Não! Sai, sai, tsunami! Sai! Só que, galera, esse daqui ainda é só o primeiro poder! Eu ainda ganhei mais um! E eu só preciso clicar no Y pra ele funcionar! Cliquei! Ué, não aconteceu nada? Uh, eu acho que eu consegui escapar do Kandrisut's Alabe! Ai! Ai! Água! Água do nada! Do nada! Eu tô queimando! Tá queimando! Ai! Mas, Kandris, eu vou conseguir os próximos corações porque eles têm poderes muito melhores que o de água! Esse de lava aqui, o último, eu fiquei sabendo que tem um poder secreto! Mas o próximo, Atos, não é esse! O próximo é o de choque! E pra gente conseguir ele, a gente precisa fazer cair um raio na nossa cabeça! Mas nem tá chovendo pra cair raio! Começou a chover! Mas, Kandris, é impossível de cair um raio na minha cabeça e isso é um em um milhão de chance! Realmente, é bem difícil! Mas uma coisa que o Atos não sabe é que eu tenho um plano pra isso funcionar! Nossa, já tá começando a cair raio! É perfeito pro meu plano! Todo mundo sabe que o raio cai no lugar mais alto que tiver! E o lugar mais alto que tem aqui é aquela árvore! Só que tem um problema! Se eu ficar aqui em cima dela, ainda não é certeza que vai cair um raio na minha cabeça! Pra eu ter certeza, eu ainda vou puxar esses blocos aqui embaixo de mim, pra eu ficar mais alto ainda! E ainda, no topo desses blocos, eu vou colocar esse para-raio, que vai puxar todo o raio pra ele! Agora é impossível de um raio não cair em mim! Nossa, o Kandris tá subindo uma torre! E ele botou um para-raio! Então é isso! É o para-raio, que faz aumentar a chance de cair o raio! Mas eu consegui bastante terra e eu vou subir uma torre mais alta que a dele, sem ele ver! Acho que aqui já tá bom! Eu vou colocar o para-raio agora e com certeza o raio vai cair na minha cabeça, porque eu tô muito mais alto que o Kandris! Ai, que demora pra cair esse raio! Mas logo, logo cai! Para-raio tá chamando ele, tá saindo até estrelinha! O Kandris acha mesmo que vai conseguir me vencer, mas ele tá muito mais baixo que eu! Olha lá, ele nem tá me enxergando! É só esperar um pouquinho! Ai! Ai! Caiu o raio! Nossa, e eu ganhei um coração! Eu ganhei um coração de elemental elétrico! E que poder será que eu devo ter ganhado? Ai, que demora pra cair, Raio! A chuva tá passando? A chuva só era pra passar? Quando alguém conseguisse cumprir o desafio... Então, Kandris, olha pra cima! Que? Ah, não! Você fez uma torre aqui e eu nem vi! Ah, e eu consegui! Eu fui atingido por um raio! Agora eu tô todo eletrocutado! Mas que poder que você ganhou? Eu vou testar ele em você! É só apertar o G e I... Ah, que? Tá caindo raio na sua cabeça! Ah, mas isso nem faz nada... Ai, que isso? Meu Deus! Ele é muito forte! Ah, socorro! Ai, 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 ai! Esse é o meu poder, é o meu poder de raio! Eu tô vendo, tem um raio de verdade aqui! Desativei, desativei o meu poder só pra você ter uma provinha dele! Mas se você quiser, eu ativo ele de novo! Não, não, tira ele, tira ele! Ah, tá bom, Kandris, mas vamos pro próximo coração, que é o coração de terra! E eu que vou conseguir ele pra ganhar poderes mais fortes ainda! Não, eu que vou conseguir, mas pra conseguir ele, a gente precisa fazer uma casa de terra, e quem fizer a mais bonita, vence! É claro que vai ser eu! Não vai não, eu já vou começar aqui pegando terra pra fazer a minha casa! Ah, pera aí, eu passei pro criativo do nada! Eu também! Eu acho que nessa rodada, a gente consegue criativo! Pra conseguir blocos infinitos pra fazer a nossa casa! Eu já vou começar ela aqui no canto! Não, Kandris, você tava construindo no lugar errado! A gente tem que construir aqui, e esse aqui é o meu lado! Tá bom, valendo! Pra fazer a minha casa então, primeiro eu vou começar fazendo a parede dela! E como o Atos disse que ia fazer uma mansão, eu também vou fazer uma mansão do meu lado pra eu não perder! Eu vou puxar esses blocos aqui, deixar a minha casa muito grande, e agora vou puxar ela bem pro alto, ela vai ficar muito altona, vai ficar muito linda! Galera, eu preciso vencer isso, porque esse coração, ele dá um poder muito legal que eu quero conseguir! Já fiz toda a parede aqui, agora eu vou tá colocando uma porta aqui na frente! Eu tô pensando, será que a construção do Atos tá ficando mais bonita que a minha? Tomara que não! Vamos começar fazendo a frente da casa! Ela vai ter janelas assim, vai ter uma porta, e vai ter outra janela aqui do lado! O telhado dessa casa vai ser assim, mas essa casa vai ser uma casa em L! Então ela vai ter outra parte do telhado aqui! Deu! E agora vamos fechar as paredes dessa casa de terra! E bom, a parte de fora da casa tá feita! Agora é só terminar de colocar os vidros, e vamos colocar uma porta de pinheiro desse lado, e desse lado! E eu acho que tá pronta a nossa casa! Eu vou vir aqui agora, e vou fazer uma janelinha pra minha casa ficar mais bonita! E quer saber? Uma coisa que combina muito com terra é árvore! Então aqui no telhado, eu vou tá plantando toda ela, pra dar um charme pra casa! Agora é só eu fazer elas crescerem com Bonnie Mill! Eu vou até pegar e fazer uns detalhes aqui, de vinha, pra deixar a minha casa incrível! Vou até quebrar uns blocos aqui, pra colocar mais vinha ainda! E olha só como minha casa tá ficando bonita! Ela tá horrível, meu Deus! Eu achei que com a vinha ela ia ficar linda, mas não ficou! E o problema é que eu só tenho mais 30 segundos! Ai, deixa eu ver a construção do Atos! Por que vai que a dele tá pior que a minha? Ah, a dele tá ficando bonita, e ele já tá finalizando ela! Ai, galera, eu não tenho escolha, não vai dar tempo de eu fazer outra casa! A minha única chance vai ser usar a construção pronta! E eu baixei uma construção pronta aqui, de uma mansão de terra! E eu vou tá colando ela bem no lugar dessa outra, colei! E olha como ela ficou! Nossa, essa casa aqui é muito bonita! E ela tem muita terra, então vai valer, galera! Vai valer! E o melhor de tudo é que ela tá até decorada por dentro! Eu vou entrar ali pra ver essa decoração, deve ser muito linda! Cadres, cadres, terminei a minha casa de terra! Ela tá muito bonita! Pera, como é que você fez isso? Você viu a minha casa aqui que eu construí, Atos? E ela ainda tem decoração por dentro que eu ia ver agora... Que eu ia ver não, que eu ia terminar agora, né? Mas olha como ela tá linda, olha! Não, cadres, eu preciso de mais três minutos pra construir! Que três minutos? Você não disse que acabou o tempo? Deixa eu ver a sua casinha! Não, 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 não! Eu ainda não terminei ela pensando melhor, eu ainda tenho que fazer o interior! Não, acabou o tempo, Atos! Aqui do meu lado tem uma mansão, tem até uma piscina ali atrás! E do seu lado tem... Pff, essa porcaria! Não, não é porcaria, eu levei muito tempo pra fazer a minha casinha! Não tem nem decoração aqui por dentro e não tem nem uma piscina aqui do lado de fora! É por isso que eu pedi mais cinco minutos, cadres! Não, não tem mais tempo! Até porque, olha só, eu ganhei o coração de terra! Ah, não! Mas quer saber, eu vou pegar o próximo, porque eu sou muito bom em corrida! Não, gelo não! Gelo não, gelo é feito de água! Ah, não! Mas, Atos, antes da gente entrar na corrida, eu quero testar o meu poder em você! Eu ganhei poderes novos! Mas, cadres, esse seu poder não vai fazer efeito nenhum em mim, porque eu sou muito rico e tenho muitos diamantes! Pega um pouquinho pra você aí, ó, eu tenho um monte! Eu não quero, e o que tem a ver com o meu poder? É, esse seu poder é poder de pobre e eu só tenho poderes de rico! Ah, então você acha que ele não vai fazer efeito em você, é? Não vai, porque olha quantos diamantes eu tenho! Ah, é isso que a gente vai ver então, Atos! Eu vou apertar aqui o botão, olhando pra você! 3, 2, 1 e... Apertei! Ah, trocou todos os diamantes por terra! Que? O que aconteceu? Não, que isso? Não, que isso, Atos! Que isso, tá saindo um monte de terra de você! Ah, eu tô vomitando, que nojo! Que nojo, cadê meus diamantes? Que nojo, terra! E cadê meus diamantes? Ai, trocou tudo por terra, eu não gosto desse seu poder, poder ruim! Mas ainda tem mais um poder, Atos, que eu também vou usar em você de novo! Fica aí paradinho! E eu vou ficar um pouco longe, que esse é um pouco mais forte! Vem cá, Cadres, não fica longe de mim! Ai, ativei! Ai, eu tô soterrando! Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Nossa! Apareceu um monte de bloco de terra! E agora o Atos tá sendo soterrado por ela! Ai, consegui escapar! Eu já não conseguia mais respirar! Você gostou dele, né? Ele é forte, né? Não, ele não é forte de nada! Tira essas terras da minha mão! Os fortes mesmo vão ser os próximos! De gelo, de vento e de fogo! Ah, é verdade! O de fogo, ele tem um poder secreto! A gente precisa descobrir ele! Mas antes, é o de gelo! E pra gente ganhar esse coração, a gente precisa ganhar a corrida de gelo um contra o outro! Eu não gosto de gelo, porque ele é feito de água! Mas pelo coração, eu vou fazer essa corrida! E vou ganhar! E olha, Atos, a gente já chegou na corrida! E pelo visto é uma corrida de barquinho, porque eu tô em cima de um! Nossa, cara, mas pera aí! Tem obstáculos? Tem! E olha só! Já vai começar! 3, 2, 1, valendo! Corre! Já! Corre, 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 corre! Tem que desviar! Ai, não! Tem que desviar dessas coisas! Eu caí nesse negócio! Eu caí fora da pista! Quando você cai fora da pista, você volta do início! Nossa, eu voltei daqui de trás e não acredito nisso! Ai, a sua sorte é que eu tô travando nesses blocos aqui! Eu não tô conseguindo desviar! Ai, mas consegui escapar! Mas pera! Eu tô vendo ali na frente e tem lava! Como é que eu vou desviar daquilo? Eu preciso vir bem pelo cantinho! Mas com muito cuidado pra não cair! Cadres, esse meu barco passa direto na lava! Uh, cheguei! Como assim passa direto? O meu queimou! Ai! O meu barco não queima, ele não queima! E olha onde é que eu tô! Eu tô na linha de chegada! Eu ganhei! E olha, Cadres, eu ganhei o coração de gelo! Agora eu vou poder usar o poder dele em você! E olha só! O primeiro que eu posso fazer é transformar tudo em gelo! E fazer uma ponte de gelo! Você tá transformando todo o chão em gelo! Não, eu tô fazendo chão de gelo! É uma ponte infinita! Nossa, isso é tão legal! É muito legal porque eu consigo passar até onde você tá e te prender! Ai! Você fez o bloco bater na minha cabeça e eu fiquei preso aqui embaixo! Mas eu vou te mostrar agora outro poder e desativar esse porque ele não é o mais legal! Uh, qual que é o mais legal? O mais legal é esse que eu vou usar agora em você! Sopro de gelo! Ai! O que você fez comigo? Eu tô congelando! Ai, que frio! Que frio! Eu quero te ver congelar! Congela! Fica aí preso! Você jogou um sopro gelado em mim! Isso daqui congela! Mas você vai ver agora porque eu vou conseguir esse coração de ar! Que vai ter um poder muito mais forte e ainda vou conseguir o de fogo! Você vai ver! O de fogo é meu e eu vou ficar com o poder secreto dele! Você vai ver! Não vai não, mas olha, o próximo é o de ar! E pra conseguir ele a gente precisa entrar dentro de um tornado e sobreviver! Eu já tô indo! Ai, eu vou também! Partiu a aventura! Olha, eu cheguei! E o Atos já tá ali no tornado! Ele já tá voando! Ai, ele tá me lançando muito alto! Não! O Atos morreu, galera! É a minha chance! Eu preciso chegar nesse tornado e tentar subir, mas sobreviver dentro dele! Antes que o Atos volte! Vai, sobe, mas também não sobe tanto! Nossa, eu nasci aqui na alavanca! Eu preciso voltar lá no tornado antes que o Cadres consiga! Ai, ele tá me puxando pra cima! Mas tomara que ele não me puxe tão alto! Eu sobrevivi, galera! Eu entrei dentro de um tornado! E quando eu caí, eu não morri! Ih, olha ali embaixo! Eu ganhei o coração do ar! Ah, não! Que raiva! Eu tava tão perto! E olha, Atos! Eu ganhei dois poderes! O primeiro poder que eu ganhei é de eu poder me transformar no tornado! E agora eu tenho o poder dele e consigo te bater, Atos! Toma! Vem aqui! Para de correr! Sai, sai, sai! Para! Nossa, o Cadres tá vindo atrás de mim! Sai! Você tá me levitando! Para, Cadres! Para com isso! Eu vou cair e vou morrer! Esse primeiro poder de tornado é muito bom! Por que você tá fazendo isso comigo? Ai! Eu morri, eu morri por sua causa! Mas, Atos, eu ainda tenho mais um poder que eu vou usar agora! E ele é muito mais forte do que o outro! Não, não! Não vem com mais poder, não! Para usar esse segundo poder, eu só preciso deixar de noite para a lua aparecer! Perfeito! Que papo é esse de lua, Cadres? Então, digamos que agora eu consigo pegar ela na mão! Boa! Peguei a lua na mão! E agora, Atos, eu vou jogar ela em você! Ah! Ele jogou! Ela tá vindo! Não! Sai daqui! Ai! Ela me acertou! Mas, Atos, eu tô pensando numa coisa! Se esse poder de ar já foi muito forte, imagina esse de fogo que é mil vezes melhor! E ele vai ser meu, Cadres, porque eu domino o fogo! Não vai ser seu, não! Para conseguir ele, a gente precisa fazer o desafio! E o desafio é, queime a casa do seu amigo! Nossa, isso vai ser fácil! Porque, olha só! Olha como é fácil! Ai! Ai! Imagina a sua casa! Hora de jogar fogo em mim! Galera, para destruir a casa do Atos, eu tenho uma estratégia! Eu vou colocar lava aqui e ela vai se espalhar! E aí, vai começar a queimar a casa dele inteira! É, só que o problema é que assim vai demorar um tempão! Olha isso! Eu já tô aqui há quase um minuto e não queimou nem a primeira parte da casa dele! Quer saber? Eu tenho outro plano! Aqui no meu inventário, eu tenho esses blazes! Eu vou entrar aqui na casa dele e vou espalhar blazes por todos os cantos! E agora, blazes, comecem a me atacar isso! Nossa, tá funcionando! Eles tão tentando me atacar e tão tacando mais fogo ainda! Olha só como tá dentro da casa dele! Olha aqui, galera! Essa é a casa do Cadres! Olha só o interior dela! Vamos tacar fogo em tudo! O problema é que demora um pouco pra tacar fogo com o isqueiro! Eu posso tentar de outros jeitos! Por exemplo, uma ideia que eu tenho é pegar ejetores assim, a gente coloca vários ejetores e coloca observadores mirando neles assim! E agora a gente vai ligar todos esses ejetores! Desse jeito, nossa, a casa do Cadres já tá quase queimando! E agora vamos colocar bolas de fogo! Vai tirar bolas de fogo também na casa do Cadres pra queimar o resto! Vai, atira bolas de fogo! Atira bolas de fogo! E quer saber? Só pra deixar mais quente isso daqui e queimar mais rápido ainda, eu vou colocar essas sogueiras pra espalhar fumaça e tacar fogo na casa dele! Olha só isso! Só falta aquele cantinho ali! E aí já era! Eu vou vencer o Atos! É muito fogo! Falta muita pouca coisa pra queimar! Só precisa queimar mais esse último bloco aqui de lã! Vai logo! Queima! Queima! Boa! Consegui ganhar! E olha ali embaixo! Ganhei o coração de fogo! Ah não! Meu isqueiro quebrou! Minhas bolas de fogo acabaram! E o fogo apagou! E eu acho que o Cadras conseguiu queimar minha casa antes! Atos, eu consegui o meu coração! O que você fez com a minha casinha? Ah, eu não destruí o suficiente! Senão eu teria o coração! Ai! Você destruiu minha casa! Você sabe que eu demorei muito tempo pra fazer ela! Mas quer saber? Agora eu ganhei três poderes! E o primeiro... Eu já vou usar em você! Toma! Ai! Ai! Virou tudo lá! Eu queimei! Só que esse foi só o poder mais fraco! O Atos ainda vai renascer! Que eu vou usar os meus outros poderes ainda mais fortes! Ai, Cadras, eu renasci! Mas tenha paciência! Tenha piedade comigo! Eu não vou ter piedade coisa nenhuma! Você destruiu minha casa! E o meu segundo poder é estar gerando um meteoro! E agora eu vou jogar ele em você! Vai, meteoro! Ai, o meteoro tá vindo! O meteoro tá vindo do céu! Ele está subindo pra pegar a distância e te atacar! Toma, Atos! Sai, meteoro! Toma! Ai! Ai! Ele tá indo pra cima agora! Para, para, para com isso! Nossa, ele dá muito dano em mim! Ele vai acabar com você, Atos! Que isso? Ele tá ajustando o poder! Ele me matou! Ai, eu tô... Ai, tá doendo! Tá doendo meu joelho! Agora acabou os poderes, né, Cadras? É, ainda não! Ainda tenho mais sorte de todos! Não! Não, não! Para com isso! Eu te deixo em paz! Pega com o injetor que eu usei pra queimar sua casa! Não, não quero injetor! Você tá me provocando, é? Ai! Ai, eu caí ainda! Eu não consigo nem pular direito! O meu terceiro poder, digamos que você já tá vendo ele! Olha lá pra cima! Lá em cima? O quê? Ali, ó! Tá vendo aquele sol? É, é, esse... É, não! É o único sol que tem! Não tem outro sol! Então, é... Você já conheceu ele de perto? Não, não faz isso comigo! Não faz isso comigo, Cadras, não! É isso mesmo que eu vou fazer, Atos! Eu vou te mandar pra lá! 3, 2, 1... Vai! Não! Ai! Ah! Ele tá indo mesmo! Ele tá sendo puxado! Ele tá sendo levado! Para! Desliga esse poder! O que você fez comigo? Você tá chegando no sol, Atos! Você vai ser a primeira pessoa a pisar no sol! Não dá pra pisar no sol porque ele derete a gente! Ah! Tô caindo! Tô caindo no sol! Nossa! Nossa! É tudo lava! Eu não vou aguentar muito tempo nesse lugar! Não! Não! Eu preciso de um foguete! Alguma coisa eu morri! Que raiva desse poder de elemento de fogo! Hoje eu vou passar o dia inteiro só dizendo não pra todo mundo! E olha meu amigo Naru tá ali na frente! Cadres, vamos jogar esconde-esconde? Não! Ah! Precisa ser grosso também! Nossa! Eu fui muito grosso com o Naru agora! Coitado! É! Mas o Naru tá voltando! O que será que ele quer? Cadres, você tá fazendo aquele desafio de falar não pra tudo? É... É... Não? Hum... Eu acho que você tá mentindo! Deixa eu testar um negócio! Que negócio, Naru? Cadres, você é bonito? É... Não! Você tá dizendo não pra tudo! Ah, tá! Você descobriu! Mas não conta pra ninguém! Porque eu ainda vou dizer não pro Bento, pro Elde e até pro Atos! Vou te deixar! Eu não vou contar pra ninguém! Eu vou fazer algo muito pior! O que você vai fazer, Naru? Eu vou falar pra Cadres perguntar se você ama ela! E aí você vai ter que falar que não! Não, Naru! Você não vai a lugar nenhum! É... Cadres, você gosta de andar? Que pergunta é essa? Não! Eu tô nessa poção de lentidão! Agora eu vou falar com a Cadres e você nunca vai conseguir me alcançar! Hã? Não! Ah, Naru! Volta aqui! Que raiva! Eu não consigo correr! Quer saber? Eu vou me esconder naquela vila! Pra Cadres não conseguir me encontrar! Cadres, você disse que ia se esconder na vila? É... Não! Ah, que bom! Então vamos lá em casa que eu vou te dar diamantes! Você vai amar, né? Não! Ai, que droga! Eu queria esses diamantes! Mas eu só posso falar não! Como assim não, Cadres? Você não quer diamantes? Não! Como assim não? Você ama diamantes! Não é não! O Tsumi deixa em paz! Ué, o Cadres ficou maluco! Tá rejeitando diamantes! Qual caso será que é melhor pra eu me esconder? Hum, eu acho que eu vou naquela... Opa, cliente! Vai querer trocar 100 esmeraldas por essa linda batata? Quê? Não! Claro que não! Pera! Você não é aquele cara da internet que fica dizendo algo por um dia inteiro? Não! Não sou eu! Sai daqui! Nossa! É você mesmo! E peraí! Hoje, pelo visto, você tá falando não por um dia, né? Não! Ah, eu sabia! Você tá dizendo não mesmo! Mas eu disse que eu não tô! Mas é claro, né? Se você só pode falar não, você não iria responder sim! Ah, que raiva! Você é esperto! Mas deixa eu me esconder que logo, logo a Cadres chega aqui! Não! Volta aqui! É hoje que eu fico rico! Não, eu não vou voltar não! Ah, é? Cadres, você quer entrar nessa casa? Ah, que raiva! Não! Eu não quero! Eu tô amando isso de você dizer não para tudo! Ah, quer saber? Eu vou entrar de qualquer jeito! Vai só parecer que eu disse não por mentira! Ei! Onde você tá indo? Você disse que não queria entrar! Eu não tô nem aí! Olha, se você falar uma coisa e fazer outra, eu vou dar dislike no seu vídeo, hein? Tô falando! Vai pra fora! Ah, que raiva! Mas, Salo, o que você quer? Por que você não me deixa em paz? Eu só quero uma coisinha simples! Que coisa! Fala logo! Eu quero que você troque 100 esmeraldas por uma batata! Eu já disse que não! Que chatice! Não! Não! É... Eu falei errado! É... É... Cadres! Você gosta de esmeraldas? Ah, não! Então, passa tudo pra cá! Eu não vou passar nada! Você disse que não gosta delas! E se você não me der, eu não vou deixar você entrar na casa! Aí, aquela tal de Cadres vai chegar! Ai, é mesmo! Eu preciso me esconder antes que seja tarde! Mas eu também não quero dar todas as minhas esmeraldas! A Cadres mora bem longe! Mas logo, logo eu chego lá e chamo ela pra ela perguntar pro Cadres se ele ama ela! Ei! Você não vai tropar, não? Não! Ele tinha falado que não era pra eu entrar na casa! Mas ele não disse nada sobre sair correndo pra longe dele! Volta aqui! Minhas esmeraldas! Você gosta de correr? Você quer fugir de mim? Ah, que raiva! Eu tentei fazer perguntas pra ele dizer não e parar! Mas ele tá muito longe e não escutou! Eu tive uma ideia brilhante pra me esconder em um lugar onde a Cadres nunca vai imaginar que eu tô! A casa do Atos! O que você tá fazendo na minha casa? Vem explodir ela, é? Aqui, Atos! Não, eu só quero entrar aí dentro! Ainda bem que ele perguntou algo que eu posso responder não! Hum, você tá falando a verdade? Ah, essa não! Responde! Não! O que? Você veio explodir minha casa então! Agora você vai ver! Eu vou fazer a mesma coisa com a sua casa! Não, não, Atos! Não foi isso que eu quis dizer! Eu entendi muito bem o que você quis dizer! Agora eu vou explodir a sua casa pra você aprender! Para, Atos! Eu não queria explodir sua casa não! Eu só preciso me esconder lá dentro antes que a Cadres chegue! Hihi! Eu tô chegando na casa da Cadres! Eu tô andando há um tempão, mas vai valer a pena! Eu tô muito perto! Cadres, eu tô com pena de você! Você quer que eu pare de colocar TNT? Não, Atos! Essa pergunta não! O que? Só responde logo! Não, Atos! Não! O que? Você quer que eu exploda a sua casa então? Hoje é meu dia de sorte! Ah, minha casinha! Eu demorei uma semana pra fazer ela! Explode, casa feia! Atos, pelo menos agora deixa eu me esconder na sua casa! Quê? Claro que não! Você disse que queria explodir ela! Não, eu não vou explodir ela! Você tá falando a verdade dessa vez? Ah, de novo essa pergunta! Que raiva! Raiva? Raiva por quê? Responde! Não, eu não tô falando a verdade! Mas me deixa, por favor, entrar aí dentro! Quê? Você quer explodir ela então? Vai embora! Você não vai explodir minha casa! Ah, o Atos me expulsou de lá, mas eu preciso dar um jeito de entrar lá pra me esconder! É o único lugar que a Cadras não vai me procurar! Peraí, e se eu tentar entrar pela janela? Assim o Atos não vai me ver! Eu vou pegar blocos pra entrar por lá! Aí, já tô com 14, é suficiente! Mas agora eu preciso subir uma torre até chegar lá em cima! Uh, o que o Cadras tá fazendo? Ah, ele quer invadir minha casa pra explodir ela! Ele não desistiu, mas ele vai ver! Cheguei na altura do vidro, agora é só quebrar e entrar! Você não vai explodir minha casa! Toma! Atos, para! Eu vou cair! Cai! Cai! Assim você vai aprender a não explodir minha casa! Gente, o que vocês estão fazendo aí? Nossa, o Bento, eu vou pedir ajuda pra ele! Bento, não, 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 não! Quê? Não! Quê? Não! Ah, eu só posso falar não, eu nem pude nem pedir ajuda! Cai! Nossa, o Atos tá tentando derrubar o Cadras! Ô, ô Cadras! Me ajuda? Aí é a pergunta que eu queria ouvir Bento, eu não quero não Não, pera, eu queria falar sim, que raiva Ah, tá bom, se você não quer, eu vou embora Bento, volta aqui, socorro Ah, essa não, ele já foi Ah, quer saber? Flecha não tá funcionando Eu vou te derrubar na mão mesmo, Cadres Ah, não, e nunca mais volte aqui Ah, essa não, eu preciso me esconder em outro lugar logo Antes que a Cadras chegue Já sei, eu vou na casa do Eld Ela fica no Nether Eu vou entrar no portal pra chegar lá Ufa, até que enfim eu cheguei na casa da Cadras Cadras, você tá aí? Eu preciso que você faça uma pergunta Ah, eu fui pra si mesmo Ué, não tem ninguém, só uma placa Fui na casa do Eld Se precisar, me encontre lá Ah, eu vou ter que ir pro Nether agora Eu já tô morto de canseira Mas eu não tô nem aí Eu faço de tudo pra ver o Cadres enferrando A casa do Eld fica logo depois da fortaleza Ah, mas tem esses places me acertando Parem, parem Cadres, eu vou te ajudar Toma, Blazes, toma Nossa, obrigado, Bento Quase que eu morro Mas agora eu preciso ir na casa do Eld Ah, e você pode me dar alguma comida? Eu tô morrendo de fome Nossa, eu tenho muita comida aqui Não custa nada dar uma É, Cadres, pode me dar? Não Quê? Eu te salvei e você não vai me dar nenhuma carne? Nenhum pão? Não, eu não posso Ai, nunca mais eu te salvo também Você é muito egoísta Coitado do Bento, ele me salvou e eu fiz isso Mas agora já foi Eu preciso ir na casa do Eld Antes que isso de falar só não Acabe terminando o meu namoro A casa do Eld é essa daqui Eld, me ajuda Ué, o Cadres tá me chamando Peraí, Cadres Eu já volto, tá? Tá bom, fala que eu mandei um beijo pra ele Eca, eu não vou mandar nada Oi, Cadres O que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo não com mais não e um pouco de não Eu não entendi nada Pera, deixa eu chamar a Cadres pra ver se ela entende alguma coisa Pera, que a Cadres tá aí? Eu vou chamar ela pra te dar um oi, tá? Não, não chama ela não Ué, você não quer que eu chame a sua namorada? Não, eu não quero Manda ela embora, Eld, antes que seja tarde Pera, vocês brigaram Não, Eld, é outra coisa Não, 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 não Eu sei que vocês brigaram Dá pra perceber Eu vou chamar ela pra vocês resolverem isso Eu vou lá falar que você tá chamando ela Droga, o que foi chamar ela? Eu preciso sair daqui logo e me esconder Cadres? O que você tá fazendo aqui? Nada, Naru Eu não tenho tempo Eu preciso sair desse Nether o mais rápido possível Pera, eu acho que ele viu a Cadres e fugiu dela Eu não posso deixar isso acontecer Olha, ele tá aqui na porta Ué, cadê o Cadres? Ô, Naru O que você tá fazendo aqui? É, é, eu tava passeando Mas eu vi o Cadres Ele falou que tava voltando pro mundo normal E Cadres ele disse que quer que você pergunte pra ele se ele te ama Vamos lá correndo Vamos Eu tenho certeza que ele vai dizer sim Eu não sei não, hein Mas que povo mais doido Achei o portal Eu tenho um plano pra Cadres não me perguntar nada Eu só preciso ser rápido Essa daqui é a casa do sequestrador da cidade Eu vou pagar ele pra sequestrar a Cadres E só soltar ela quando eu parar de falar não pra todo mundo Ei, quem é você? Ah, oi sequestrador Eu quero que você sequestre minha namorada Entre, antes que a polícia chegue Ah, tá bom Então, quantos você cobra pra sequestrar ela? 10 packs de diamantes Tá bom pra você? Nossa, tá muito barato Não, tá muito caro Ah, eu falei não E 5 packs? Pode ser? Não Ah, 5 packs não é nada Vamos entrar no portal Cadres A gente vai encontrar ele Vamos Eu quero perguntar se ele ainda me ama Eu faço por um pack só então É a minha última oferta E eu ainda sequestro ela E prendo em cima da lava Pode ser? Não, eu quero que você prenda ela Em um lugar nada perigoso É só pra ela não me encontrar mesmo Ok, eu faço Pelo menos você aceitou por um pack Você é muito pobre, viu? Não Não o quê? Você não vai me pagar agora? Não Tá bom Eu aceito receber depois que eu sequestrar ela Ufa, pelo menos deu certo Eu construí essa prisão reforçada E vou prender ela aqui dentro Agora é só ver onde ela tá Antes que ela encontre o Cadres Certeza que ele veio pra casa do Atos O Bento disse que ele tava aqui mais cedo Cadres, cadê você? Cadres? Ah, cadê ele? Pega ele, ele vai explodir minha casa Acaba com ele Pera, o Cadres não tá aqui? Não Pelo menos eu espero Mas se ele não tá aqui, nem o Elde Onde ele tá? Então você tá aí Vem pra cá Ah, um sequestrador Ai, eu não quero morrer Vem aqui Você não vai fugir de mim Não, eu tô sem saída Agora vem aqui Eu vou te levar na prisão que o Cadres Quer dizer, o meu cliente pediu Me solta, socorro Fica quieta A prisão é aqui perto Pronto, chegamos Não, eu não quero entrar Você não vai entrar Eu que vou te prender aí dentro Me tira daqui agora Daqui três minutos Completo um dia inteiro Pra sua Cadres não escapar de lá antes Opa Me dá meu dinheiro Ai, que susto Eu pensei que fosse a Cadres Ela já tá presa, já Agora, já pode me dar o PEC Não Como assim não? Não é, não é não Ah, então é assim Eu vou soltar ela Essa não, eu não pude pagar ele por causa do não E agora ele vai soltar ela Quer saber? Eu vou me enterrar embaixo da terra Pra ela não conseguir me encontrar Eu só preciso aguentar mais dois minutos Quebra a prisão, quebra Você nunca vai conseguir quebrar É bloco reforçado Ah, é um sequestrador Corre Calma, eu vim soltar ela E ainda vou dar uma dica pra vocês Nossa, eu não aguentava mais ficar presa Que dica é essa? O Cadres tá pra aquela direção Nossa, Cadres Vamos logo pra você perguntar pra ele Se ele te ama Vamos Só mais 37 segundos Ele disse que o Cadres tava aqui Mas eu não tô vendo nada Nem eu Ai, eles tão aqui Só mais 14 segundos Tomara que eles não me encontrem Pera, e se o Cadres estiver embaixo da terra Esconde Digo, digo Minerando Vamos cavar Vamos Droga, eles tão cavando muito perto Só mais 8 segundos Cadres, cadê você? Ah, achei Oi, Cadres Você me ama? Cadres? Você me ama, Cadres? Não O quê? Você não me ama? Eu amo sim Mentira dele Ele já disse que não ama Não Ah, Naru É tudo culpa sua Volta aqui Eu te pego Eu chamei meu amigo Pra jogar esconde-esconde Mas o que ele não sabe É que eu vou fazer passagens secretas Pra enganar ele E vencer Naru, já pode virar aí Pra ir contando Tá bom, vai se esconder Valendo E a primeira passagem secreta que eu vou fazer Vai ser dentro de um baú Só que esse baú aqui Ele não funciona Se eu tentar abrir ele Ele vai abrir normal Eu preciso tá quebrando esse baú E tá colocando no lugar dele O baú com passagem secreta Que é esse daqui Até aparecer uma mensagem ali embaixo 1 2 3 Agora, se eu abrir ele Olha o que que vai acontecer Vai abrir aqui Uma escada Só que o Naru tá perguntando Se eu posso ir Ainda não 21 22 23 Eu ainda preciso fazer A minha passagem secreta Aqui embaixo E também Eu preciso tá fechando Esse baú pro Naru Não ver ali de cima, né Ah, vai logo, Cadris Como é que você demora tanto? Ah, é que eu tô tentando Achar um lugar aqui Bom, sabe? É um lugar bom É isso Naru, pode vir me procurar Já me escondi Tá bom, tô indo Cadê você, Cadris? Cadris Nunca vai me encontrar aqui Ah, a casa do Village Tá aberta Você é esse, Village? Ô, Naru Eu não sou narigudo A única coisa que eu tenho Aqui na minha cara É um topetão É, mas na vida real Você é narigudo Para com isso, Naru Narigudo é você Cadris Uhul Cadris Ai, ai O Naru tá chegando Aqui perto Eu não tô achando ele Olha, essa casa tava aberta Eu não lembro de ter aberto Essa casa Tomara que ele não perceba Que esse baú aqui Tá diferente Ele tá bem na frente da porta Eu vou ficar bem quietinho Aqui embaixo Não, mas ele não tá aqui Porco, você viu Cadris, porco? Ufa, ele tá indo pra longe Mas galera Eu descobri algo Aqui no meu esconderijo secreto Que é muito legal Eu tenho um lugarzinho aqui Que eu consigo tá espionando Pra fora Olha isso Eu consigo até Tá vendo o Naru ali Tomara que ele não consiga Me ver por esse buraquinho Não, não, não Cadê o Cadris? Tem maçã É um baú normal Oi, Villager Você viu o Cadris, Villager? Tá, mas peraí Ele tá longe agora da casinha Eu acho que é a minha chance Eu vou cavar aqui pra fora Nossa, gente O Cadris é... Cadris Deixa eu ver se tá na igreja Você tá na igreja, Cadris? Naru, eu não tô na igreja Coisa nenhuma Como eu tô vindo aqui E bati Que? Mas já? Onde que você tava? É, é, é Num lugar muito escondido Muito escondido Mas essa foi só a passagem secreta Nível noob Porque essa é a nível hacker E essa é a nível god Será que o Naru vai descobrir elas? Ou eu vou conseguir vencer Enganando ele? A cada das próximas eu vou ganhar Vai, vai lá Vai nada, vai nada Vira aí Pode ir contando Mas agora O próximo nível É o nível iniciante E nele eu vou fazer uma passagem secreta Do lado da onde o Naru tá Eu preciso tá chegando aqui Bem perto dele E agora eu não posso fazer barulho nenhum Senão ele vai me escutar Eu tô aqui no shift E ele não tá me escutando Agora eu vou vir aqui Vou quebrar esse bloco E vou tá colocando esse outro no lugar Agora eu quebro esse daqui E coloco esse outro no lugar também Boa Olhando assim Parece que é um bloco normal, né? Mas se eu vier aqui pelo canto E tentar entrar nele Eu consigo Olha só isso É um bloco falso E como o Naru ainda tá contando E eu consigo escutar ele Porque eu tô bem pertinho Eu vou pegar e fazer uma trollagem Pra caso ele consiga adivinhar Esse lugar aqui Eu vou pegar e colocar esses blocos E vou tá colocando lava Aqui na frente Pra caso ele entre aqui Ele vai cair direto na lava Já tô indo, Cadris Já tô indo Você nunca vai me encontrar, Naru Eu tô muito longe Eu vou te achar Eu vou te achar, Cadris Ele nunca vai saber Que eu tô nessa torre aqui Do outro lado da vila Eu te ouvi, Cadris Eu não tava mutado Não, muta, muta Galera, eu fingi que eu não tava mutado Só pra enganar o Naru E ele achar mesmo Que eu tô do outro lado da vila Ele nem imagina Que eu tava do lado Da onde ele tava contando Mas eu tenho que achar Ele disse que tava na torre Mas eu não tô vendo ele Nossa, Naru Eu tô te vendo Eu tô te vendo Onde você tá, Cadris? Eu quero te achar Você é muito cego, Naru Você não consegue me ver Mas eu tô te enxergando Nossa, Cadris Você tava tomando aula, né? Porque não é possível Você nunca foi tão bom De esconde-esconde Ah, eu aprendi Eu aprendi os melhores esconderijos Da face da terra Ô, Cadris Por que que tem um baú No fim da igreja? Ah, mas não tem nada aqui dentro Ô, Cadris Cadê você? Eita, é lá onde eu escondo Os itens da minha passagem secreta E ele viu isso Sorte que quando ele abrir Ele não vai tá vendo Nada que tem lá dentro Ah, Cadris Quer saber de uma coisa? Eu tô cansado de te procurar Do jeito convencional Eu vou explodir tudo Ai, meu Deus Tomara que ele não exploda aqui perto Se ele explodir aqui Ele vai descobrir A minha passagem secreta Eu acabei de escutar uma explosão Mas ainda bem que não tá aqui Mas, pelo visto, tá chegando bem perto Cadris Eu não vou perder essa daqui, Cadris Eu não vou perder, Cadris Eu vou explodir tudo E vou achar você Você querendo ou não Ai, quer saber? Eu acho que é melhor eu sair aqui Dessa passagem secreta logo E tá batendo Eu vou até deixar essa lava aqui Porque vai que mais pra frente O Naru descobre essa passagem secreta E acaba caindo na lava Tá, mas deixa eu vir aqui rápido Sair da minha passagem secreta O Naru não me viu O quê? O Cadris já tá lá? Bati, bati, ganhei Ó, já vou colocar o meu pontinho aqui Tá 2x0, hein, Naru Você deve tá trapaceando Tô nada, Naru Você que é muito ruim Vai aí contando Que eu já vou me esconder de novo Não, 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 não Você que vai contar dessa vez Que vai se esconder sou eu Tá bom, pode se esconder Você é muito ruim se escondendo Você nunca vai conseguir bater Ah, eu vou sim Você vai ver Ai, gente, eu vou me esconder aqui agora Finalmente Agora eu vou mostrar pro Cadris Que eu sou melhor do que ele Se ele pensa que eu vou ficar aqui contando Ele tá muito enganado Porque agora eu vou fazer uma passagem secreta confusa Pro Naru nunca conseguir bater Pra fazer ela Eu preciso fazer umas paredes aqui no canto Como se eu fosse fazer uma casinha Agora eu vou puxar esses blocos aqui pra trás E vou tá fazendo uma parede falsa aqui no canto E agora entra a trollagem Porque eu tenho esse bloco aqui De fazer portal Eu vou fazer esse portal aqui Se conectar com esse outro portal Pra fazer isso Eu só preciso bater aqui com o Flint Boa Eles já se conectaram E olha só que estranho Eu consigo me ver um monte de vezes Deixa eu só ver se daqui eu consigo ver o Cadris E o que é aquilo ali? O Cadris fez uma casinha? Mas não tem problema Eu vou ganhar ele com casinha ou sempre Tá, mas eu preciso arrumar isso daqui logo Antes que o Naru se esconda E fale que acabou o tempo E eu também vou tá colocando uma porta aqui na frente Eu vou colocar uma porta aqui E outra porta aqui também Coloca um monte de porta Um monte mesmo E ainda vai tá todas fechadas Aí, agora sim tá tudo pronto E o Naru nunca vai tá conseguindo chegar aqui no final Até porque se ele tentar entrar por essa porta aqui Ele vai tá saindo por outras portas Isso daqui fica infinito Naru, já se escondeu? Eu tô indo Tá, já tô escondido Naru, você demorou tanto Que eu fiz até uma casinha aqui Pra quem for contar, tá bom? Eu só tô te avisando que tem ela Eu tinha visto isso daí, Cadris Então, pra você bater Você precisa entrar lá dentro Onde tá aquelas molduras Onde tá os meus pontos Se você não entrar lá Não vale, tá bom? Tá bom Ai, perfeito Agora eu preciso tá encontrando Onde o Naru se escondeu Será que ele tá pra esse canto aqui? Não, ele não tá aqui Deixa eu tentar dar uma olhada por cima da vila Pra ver se eu encontro ele E eu vou andando aqui Todo, todo Ah, ah, ah Não, 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 não Eu vou chegar lá dentro primeiro Antes do Cadris Ai, eu não tô vendo Onde o Naru se escondeu Ele se escondeu bem dessa vez Não, se escondeu bem nada Ele tá ali Mas eu nem vou ir na direção dele Porque eu vou deixar ele tentar Entrar na casinha E ele vê que ele não consegue Eu vou subindo aqui Subindo Tem um monte de porta Tem um monte de porta O que que é isso aqui? O que que aconteceu, Naru? Oh, 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 Cadris Eu entrei na casinha Mas eu tô passando toda hora Por um monte de porta Olha só, toda hora Ele fica voltando ali pra trás E ele não consegue E tá chegando lá dentro Pera aí Oh, Cadris Eu não tô entendendo mais nada aqui O que 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 tá acontecendo? Mas aonde você tá preso, Naru? Você caiu num buraco? Que bom, né, buraco, cara Eu tô preso aqui em algum lugar Eu não sei o que acontece Eu entrei na portinha da casinha E agora eu tô andando infinito Então você tá na casinha Eu tô voltando aí, Naru Eu tô voltando aí Cadê você? Cadê você? Você tá aqui dentro Vou pegar você Toma, achei, achei Bati Não, mas eu já tava na casinha, Cadris Não, você tinha que chegar na moldura A gente combinou E você não chegou Ai, mas agora eu preciso ser rápido Desativa o portal Desativa tudo Desativa Boa, agora sim Tá tudo desativado Oh, Cadris Que negócio brilhante é esse na tua mão? É um stick que eu encantei com eficiência Mas, ó Eu cheguei aqui na casinha Você viu que tá normal, né? Eu não sei o que que aconteceu aqui com você Tira esse negócio da mão O que que é isso aí? Eu quero ver o que que é isso Deixa eu ver esse stick É um stick normal, ó Mas eu nem gosto tanto dele Eu vou até jogar ele fora depois Mas, ó Eu cheguei aqui na casinha Tá normal essa casinha E agora eu vou colocar o meu ponto, ó Tá 3x0 Mas ainda tem chance de você vencer Tem mais quatro rodadas Cadris Você tá trapaceando Você tá me enganando Eu não tenho certeza Tô trolando nada Ué, o que que aconteceu com a casinha? Eu tirei ela, Cadris Eu não gostei dessa casinha Ah, tá bom Não importa, ó Vai contar Porque agora eu vou me esconder Ai, tá bom Mas agora Passagem secreta É o nível médio E nela Eu vou tá me escondendo Dentro de um bloco Eu vou ficar muito pequeno E pra fazer ela Eu baixei o mod Que me deixa quebrar mini blocos E com isso Eu vou conseguir me esconder Dentro desse bloco É, eu só preciso ficar pequeno, né? Senão eu não entro Então pra eu ficar pequeno Eu vou dar esse comando aqui Barra scale 70.1 E olha isso Eu tô ficando muito pequenininho Não, mas eu quero ficar menor ainda 0.05 Agora sim Agora sim Eu consigo tá quebrando Pra fazer uma passagem secreta Dentro de um bloco Naru, terminei Terminei de me esconder É, pode vir Tá bom Eu tô indo Cadiz E agora com certeza Eu vou achar você Iron Golem Você viu Cadiz Iron Golem Iron Golem Você viu Cadiz Iron Golem Conta Ai, tá pra lá Ai, tá pra lá Tá bom Eu tô indo pra ir Cadiz Eu vou te achar agora Nossa, ele tá achando Que um Iron Golem Vai contar pra ele Ele é muito doido Naru, eu tô vendo Aquele Iron Golem Que você conversou Eu tô vendo ele agora Você tá vendo Iron Golem Você tá vendo Iron Golem Tá, eu vou vindo Pra perto do Iron Golem Iron Golem Cadê o Cadiz Iron Golem Eu tô te vendo, Naru Eu tô vendo o seu Nick Você tá muito perto de mim Você vai me achar Não, não, não Ele nem sabe que eu tô pequenininho Ele nunca vai me encontrar aqui Nunca Ele disse que ele tava me vendo Mas eu acho que é tudo mentira Eu tô vendo um Villar Eu acho que é tudo mentira Ele tá me enganando Ele quer me distanciar Do meu real objetivo Nossa, ele acabou de passar por mim E ele nem reparou Mas agora é a chance perfeita Eu vou sair aqui pra fora E eu vou voltar ao meu tamanho normal Scale 7 e 1 Perfeito, voltei Agora eu vou ir lá e bater de novo Naru Olha aqui Olha aqui Quem que tá chegando Bati, vence mais uma Ai, cara O que você tá escondido Ah, eu sou muito bom Não tô Você que é ruim Já vou colocar o meu ponto aqui, Naru E pode ir lá contar de novo Que eu vou me esconder Eu não vou contar não Só eu que vou me esconder E você nada de fazer casinha Se você fizer casinha Eu vou ganhar automaticamente Ah, tá bom Não vou mais fazer casinha Conta aí, hein Não vale espiar Ah, ele fez conta de novo E agora eu não vou conseguir Fazer uma passagem secreta aqui Porque ele disse que não pode mais casinha Mas eu tive uma outra ideia Pra trapacear ele nessa rodada Talvez essa casa aqui Se eu esconderijo muito bom Eu vou me esconder nela Espero que o Carlos não me veja aqui Nem dá pra ver onde é que ele tá contando O Naru já tá bem longe E ele não tá me vendo Então Eu vou pegar e me transformar Em um stand de armadura E agora eu vou seguir o Naru E ver aonde que ele vai se esconder Eu acabei de ver o Naru Entrando nessa casa aqui Será que ele ainda tá aqui dentro? Deixa eu chegar aqui então E tá vendo Parece que o Naru O Naru tá aqui dentro O porta abrindo sozinha Ué Por que que tem um stand de armadura aqui? Ai meu Deus Eu não posso deixar o Carlos me ver Por que que tem um stand de armadura aqui? Não era pra ter isso aqui Não tinha isso aqui Quando eu entrei Fecha essa porta Não tinha isso aqui Quando eu entrei na casa Ai o Naru me viu E ele tá estranhando Por que que tem um stand de armadura aqui dentro? Ah quer saber Eu vou só entrar no espectador E sair daqui Pronto Agora eu saio Ele não tá me vendo O stand sumiu O stand sumiu O stand sumiu O stand estava aqui agora Eu vou voltar aqui E vou voltar a ser cadres E agora eu vou falar que acabou o tempo E eu vou achar ele Naru Acabou o tempo Eu tô indo Eu sei que o Naru tá ali naquela casa Mas se eu chegar ali agora Ele vai desconfiar muito Então eu vou fingir que eu tô procurando em outras casas Só pra ele não descobrir que eu era aquele stand de armadura Naru Será que você tá aqui dentro dessa casa? De dois andares? Tô Tô Meu Deus o Cadres já me descobri Galera eu tô desconfiado que aquele stand de armadura era o Cadres Eu tenho quase certeza Eu vou trocar de casa Que o Cadres tá ali na frente Já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar e vou vir aqui E vou deitar aqui no chão Ele nunca vai me ver aqui no chão Ah com esse tempinho que já passou Eu acho que o Naru já não vai mais desconfiar de mim Eu vou tá indo ali e vou bater nele Eu vou vencer mais uma Eu vou vencer mais uma Naru eu sei que você tá aqui Achei Galera o Cadres passou do meu like E não me viu Eu sabia que ia funcionar Ahaha Cadres eu vou Eu queria que partire Vou colocar meu pontinho Cadres você vai ver Eu vou vencer todas as outras duas Ai eu não sei o que aconteceu Ou eu não sei porque você não tava naquela casa Peraí Cadres Como assim? Você sabia que eu tava lá? Não Foi um chute Foi um chute Eu vou entrar aqui na casa Eu vou entrar aqui na casinha Onde tá o meu ender chest Que o Naru tinha visto aquela hora Aqui dentro tá todas as minhas passagens secretas E a próxima vai ser essa daqui E também vai ser uma passagem secreta na cama Mas antes de eu colocar a cama Eu vou tá colocando essa outra Que é uma parede de pedra E eu sei que isso daqui parece ser muito suspeito né Só que se eu tentar entrar aqui pra dentro Não dá pra entrar de jeito nenhum Não dá pra entrar por nenhum canto É exceto aqui por trás né Mas se eu vier aqui e tá fechando essa parte Não vai dar pra entrar mesmo Olha só Tá tudo fechadinho agora E eu sei que você deve tá pensando Como é que você vai entrar aí então seu paspalho Então essa daqui é uma passagem diferente Porque pra entrar nela Eu preciso tá colocando esses trilhos aqui E agora tá colocando esse carrinho embaixo E se eu tiver segurando essa nether star na mão E agora vir na direção aqui Olha só o portal se abre E aí eu consigo entrar dentro da passagem secreta O Naru nunca vai conseguir entrar aqui dentro Eu vou até tirar esse carrinho Pra ele não ver que o carrinho tá aqui Naru eu já me escondi Você nunca vai me encontrar agora Agora eu tenho certeza Eu já tô saindo Caso eu já tô saindo Eu vou te encontrar rapidinho Aí ele pensa mesmo que vai me encontrar agora Vai ser impossível E peraí Eu ainda esqueci de usar essa outra E eu vou tá usando ela agora Eu vou colocar ela aqui no chão E olha só Parece uma cama normal né Mas essa daqui é uma passagem secreta também Caso o Naru consiga entrar aqui dentro Eu vou ter essa passagem Que é só eu clicar aqui na cama Como se fosse dormir E ela abre uma passagem secreta aqui pra baixo Cadres, cadê você? Ah não, o Cadres O Cadres mutou de novo Que geringonça é essa aqui? Será que o Cadres tá aqui dentro? Eu tô tentando entrar aqui Eu não consigo entrar de jeito nenhum Tem que ter alguma forma de entrar aqui Cadres! Oi Naru, eu tô te escutando Eu acho que você tá pertinho de mim Mas eu quero ver você entrar aqui Ah, você tá aí dentro mesmo! Eu tô, Naru Mas vai ser impossível de você entrar Desiste Eu vou quebrar ele, vou bater no Cadres Eu sei que ele tá aqui dentro Quebra, 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 quebra Peraí, o Naru tá quebrando pra entrar aqui Plano B, plano B Entra aqui embaixo e agora Fecha a caminha, fecha Ai, eu tô preso, eu tô preso Fecha! Ai, fechei, fechei! Agora o Naru pode entrar aqui Que ele não vai conseguir me ver E eu consigo tá escapando pelos cantos Ai, quebra Quebrei, quebrei Entra aí, ué, o Cadres não tava aqui dentro? O Naru entrou ali Ai, eu escapei, escapei Naru, eu vou bater, eu vou bater Não, não, Cadres, eu tô te vendo Vem aqui, Cadres, vem aqui, vem aqui Eu vou bater em você, eu vou bater em você Vem aqui, Cadres, vem aqui, vem aqui, vem aqui Bate, bate, não Você não vai não Ah, eu fui devagar demais Tá, Cadres, eu coloquei meu Pronto, agora vamos pra última Eu vou te vencer, vai contar Ah, eu não vou procurar coisa nenhuma, Naru Vamos fazer assim nessa última A gente vai tirar um pari ímpar E quem vencer se esconde E por que que você não pode contar isso? Porque eu não quero, porque eu não quero Mas eu quero que você conte Ó, eu escolhi par, escolhi aí ímpar Que é o único que sobrou E agora no já a gente manda uma mensagem no chat Tá bom 3, 2, 1, mandei Ah, deu par, ganhei Vai, vai contar aí, vai contar Eu vou me esconder Que raiva, você tava trapaceando Não, eu não tava trapaceando não Eu só fiz ali um negócio de pedra Ele não tem nada demais Imagina se tivesse, né Mas agora eu vou vir aqui no meu Ender Chess Porque o próximo é o nível pró de esconderijo Já que ele é nessa árvore aqui Eu sei que parece meio estranho Como é que eu vou fazer um esconderijo numa árvore Mas vocês já vão entender Eu vou colocar uma árvore aqui no meio da vila E olhando assim parece ser uma árvore normal, né Só que ela tem esse botãozinho E se eu clicar todas as vezes aqui nesses botões Vocês tão vendo que acontecem umas coisas aqui meio diferentes Ela fica descascada com efeito Quando todas elas estiverem descascadas Ela vai tá atualizando E olha só o que vai acontecer com ela Ela vai abrir uma passagem ali embaixo Entra Eu preciso entrar rápido nela Porque logo logo ela fecha Olha só isso Ela tá abrindo e fechando agora Não, fica só fechada Só fechada Ai, boa, fechou Mas agora eu vou tá vindo aqui Fazendo o meu esconderijo E esse vai ser o melhor esconderijo de todos Porque nele vai ter um túnel Que vai me levar direto Pra onde eu preciso bater E aí eu vou vencer muito fácil 49, 50... Ah, peraí O cara tá trapaceando Eu vou sair antes também Não tô nem aí Será que eu já tô bem embaixo? Eu vou entrar aqui no espectador pra tá vendo? Não, eu não tô embaixo O que que é isso? O Naru O Naru, ele saiu antes do tempo E eu preciso ser rápido Senão vai que ele descobre o segredo dessa árvore E aí ele vai me bater Vai rápido Quebra Ah, galera Eu vou guardar caixão aqui Não quero nem saber Eu vou esperar o caso Eu não vou deixar o caso bater aqui de jeito nenhum Ah, ah, ah O que que é isso? Eu caí aqui na lava? Onde? Como? Peraí Ele caiu na minha armadilha Ele caiu na minha armadilha e morreu É a chance perfeita Voltar aqui pro túnel rápido Agora quebra isso, quebra isso Eu preciso chegar lá em cima O que que aconteceu? Por que que do nada eu caí na lava? Tá bom que eu podia chegar no espectador, né? Mas eu não tô nem aí Eu vou chegar voando mesmo Bati, bati Cadres, eu te bati Você tava no criativo Não, não tava não Não tava não Você tava assim Você tava assim Eu bati em você Eu bati em você Você tava no criativo, Cadres Ah, eu não tô nem aí, Naru Eu venci Que venceu nada Você tava foi trapaceando Seu trapaceiro Não, Naru Eu não trapacei Volta aqui Você trapaceou sim Cadres, vem aqui Eu preciso fugir dele Entra aí dentro Entra aí dentro O que é isso aí, Cadres? O que que é isso aí? Volta aqui, volta aqui Aí, tá vendo que você tava trapaceando? Você tava usando essas coisas Ai, eu vou quebrar isso daqui Ele tava trapaceando esse tempo todo Vem aqui, Cadres Não, passagem secreta 2 Funciona Você que tá funcionando essas coisas, Cadres Volta aqui, volta aqui Ai, o Naru, ele tá querendo me matar Ai, passagem secreta 3 Volta aqui, Cadres Volta aqui, Cadres Abre, abre, abre Volte aqui, para de ficar dando zigue-zague Vem cá, vem Ai, botão, botão Rápido, árvore Ai, ativa Cadres, você tem um buraco na árvore, Cadres Pode, pode dele Vem aqui, Cadres Vem aqui, olha Você tava trapaceando Vem aqui Você nunca vai me pegar, Naru Não Peraí, aqui eu tinha acabado no criativo Ah, Cadres Você vai ver só Não, não, Naru Para com isso, Naru Para com isso Para com isso Nada, Cadres Te matei Seu trapaceiro